Teu abraço em meio, a noite me alcançou Sem restrições, se entregou por mim Pois quando eu te vejo, não há mais o que dizer Pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus Volto os meus olhos Pra tua presença Deixo tua glória Ganha forma em mim Jesus, em mim Vem derramar tua glória Queremos ver tua face Queremos ver tua face Vem derramar tua glória Queremos mais de ti Queremos mais, muito mais Vem derramar tua glória Queremos ver tua face Queremos ver tua face Vem derramar tua glória Queremos mais de ti Queremos mais Jesus, eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser abalado Eu vou construir Minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar Somente, somente em ti Pois eu não vou ser abalado Santo És incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra Mostra Quem tu és E enche O meu coração Do amor Que faz mudar O mundo Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor Põe a minha esperança Põe a minha esperança No Deus da minha salvação E o meu Deus me ouvirá Eu, porém, volto os meus olhos para o Senhor E eu ponho a minha esperança No Deus da minha salvação E o meu Deus me ouvirá O meu Deus me ouvirá O meu Deus me ouvirá Pois eu volto os meus olhos a ti O meu Deus me ouvirá Pois Ele é o Deus da minha salvação Tu és meu Deus O meu Deus me ouvirá Pois eu volto Pois eu volto os meus olhos a ti Jesus, volto os meus olhos Jesus, pra Tua presença Deixo Tua glória Ganhar Ganhar Forma Em mim Ganhar Forma Ganhar E ganhar Forma Em mim E me transforma E me preenche E ganhar Forma Em mim E me preenche E ganha Forma Em mim Quando eu volto os meus olhos pra ti Santo 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 Tu és Tu és Deus Tu és Deus Jesus Jesus